Olá pessoal, meu nome é Thalita, sou professora de Embriologia e hoje a gente vai ver o assunto relacionado sobre gametogênese comparada. Então, ao longo da aula, nós iremos observar quais os padrões de formação dos diferentes tipos de gametas que a gente encontra ao longo dos mais diferentes seres vivos, considerando que a gente tem uma grande diversidade tanto de invertebrados quanto de vertebrados, e isso muitas vezes, por conta desses organismos apresentarem uma maior complexidade ou não nos seus tecidos, o que pode acontecer é que a gente vai ter diferentes padrões de organização ovariana e também testicular, fazendo com que a formação dos gametas, embora acabe formando uma célula haploid, nem sempre a organização da gônada é a mesma, mas elas são muito semelhantes, independente do animal observado, seja ele um animal mais simples, como os primeiros invertebrados, ou até os animais que apresentam ovos, vamos dizer assim, mais especializados, que permita, por exemplo, há o desenvolvimento embrionário dentro de um ovo ou posteriormente a partir do desenvolvimento de uma placenta. Então, inicialmente, o que a gente tem? Ovos que podem ou não armazenar algum tipo de nutriente, podem ou não ter uma proteção externa e, posteriormente, se a gente sai do ambiente aquático, o que a gente vai ter é a construção de uma casca, por exemplo, a casca do ovo da galinha, que vai criar ali um ambiente para que esse embrião possa se desenvolver e, dentro desse ovo, o embrião vai encontrar todos os nutrientes e gases e tudo mais que ele precisa para se desenvolver. Posteriormente, isso no ambiente terrestre, a gente vai ter a formação de uma estrutura, que vai ser a placenta e desenvolvimento desse embrião dentro do organismo materno. Então, dependendo de como vai ocorrer o futuro desenvolvimento desse embrião, o gameta, principalmente o feminino, ele vai ser preparado para que ele permita o desenvolvimento do embrião nessas determinadas condições, ou seja, no ambiente aquático, no ambiente fechado dentro de um ovo, ou se esse embrião vai se desenvolver dentro do organismo materno. Bom, quando a gente fala de gameta, a gente logo associa ao processo de reprodução. Entretanto, na reprodução, nós podemos ter dois tipos, a reprodução sexuada ou a reprodução assexuada. Na reprodução sexuada, o que a gente vai ter é os progenitores produzindo seus gametas, normalmente haploides. Esses gametas, gameta masculino, denominado de espermatozoide, e gameta feminino, denominado de ovócito, eles vão se encontrar, se fundir e originar uma célula, o ovo ou zigoto. E esse ovo ou zigoto, por sua vez, por uma série de processos de diferenciação celular e desenvolvimento desse embrião vai formar um novo organismo, que é o descendente desses seus progenitores. Enquanto que na reprodução assexuada, a gente vai ter uma proliferação do organismo, porém não vai envolver células sexuais especializadas. Ou seja, a gente não tem a participação dos gametas para originar novos indivíduos. Então, um bom exemplo de reprodução assexuada é quando, por exemplo, a estrela do mar, ela perde uma parte do seu organismo, ou seja, vamos dar como exemplo, a perda de um braço. E aí, o que ocorre? Ocorre que esse único braço vai regenerar um organismo inteiro, enquanto que a estrela que perdeu o seu braço, ela vai também regenerar. E aí eu tenho dois indivíduos formados. Quando a gente fala de reprodução sexuada, a gente pode ter organismos diploides ou organismos haploides. Os organismos diploides é o que a gente está mais acostumado a estudar. O que vai acontecer no organismo diploide? Nós vamos ter produção de células germinativas, dentre as células somáticas do organismo. Essas células germinativas vão originar o gameta feminina e o gameta masculino, ou seja, o ovófisto e o espermatozoide, sendo que ambos são células especiais haploides. Esses gametas se encontram, se fundem, ocorre o processo de fecundação. E a partir, então, dessa fecundação, essa célula, agora uma célula diploide, ela vai se transformar no ovo ou zigoto, que, através do processo de mitose, vai originar um novo organismo diploide, assim como os seus pais. Esse processo normalmente ocorre nos eucariotos superiores. Mas a gente também tem a possibilidade, em alguns eucariotos inferiores, de ocorrer o quê? Os organismos são haploides, os organismos adultos. Eles vão se fundir como se fosse um processo de fecundação. Ocorre formação de um zigoto diploide, porém esse zigoto, ao invés de sofrer mitose, agora ele vai sofrer meiose, originando células filhas haploides. E aí essas células haploides começam a proliferar por mitose, originando novos organismos haploides, como os organismos iniciais que deram origem. Quando a gente fala de reprodução assexuada agora, nós podemos ter, por exemplo, a reprodução por bipartição, como foi o caso da estrela do mar, que a gente deu como exemplo. Podemos ter processo de reprodução assexuada por regeneração, por exemplo, um exemplo clássico da planária. Esse organismo aqui tem alto poder de regeneração e quando a gente divide esse organismo em diferentes partes, ocorre regeneração de cada um deles num novo indivíduo. Ou também a gente tem o tipo de reprodução assexuada por brotamento. Quando a gente tem um organismo, ocorre formação de um broto e aí esse broto se destaca e acaba originando um novo indivíduo. Por exemplo, isso ocorre muito comumente nas esponjas. Porém, o que a gente vai ver especificamente na aula de hoje, o que nos interessa é o processo de gametogênese, que vai permitir a reprodução sexuada, que a gente vai ver na próxima aula como ocorre esse processo de fecundação. Bem, quando a gente pensa em gametogênese, a gente tem que pensar onde ela vai ocorrer. A gametogênese, ela sempre vai ocorrer nos testículos ou nos ovários, ou seja, na gônada masculina ou feminina. No caso do homem ou do indivíduo macho, então esses testículos vão sofrer um processo de espermatogênese, fazendo com que ocorra a formação dos espermatozoides haploides. No caso das mulheres ou de indivíduos femininos, a gente vai ter a ovogênese ocorrendo nos ovários, dando origem aos ovócitos, que vai ser o gameta feminino. Então, aqui a gente tem testículo e aqui um ovário. Ambas as figuras estão representando gônadas de mamíferos. A gente tem que lembrar também que quando a gente fala da formação de gameta feminino, o processo de ovogênese vai ocorrer meiose, porém, esse processo de meiose ao longo da ovogênese vai estar sempre associado a um processo chamado de foliculogênese, na qual a gente vai ter desenvolvimento dos folículos ovarianos. No caso da espermatogênese, a gente também tem uma organização testicular na qual as células germinativas, ao entrar em meiose, elas recebem um apoio, um suporte de algumas células somáticas, por exemplo, a célula de Sertoli, que vai servir como um suporte aqui, permitindo que essas células germinativas migrem ao longo do tubo seminífero até a região da luz, para que esses espermatozoides, então, possam ser liberados no lúmen do tubo seminífero. Bom, para a gente falar de gametogênese dentre os mais diversos organismos, a gente tem que lembrar como que é a estrutura dos gametas, pelo menos nos mamíferos, como a gente já viu nas aulas passadas. Então, quando a gente olha para um ovário de mamífero, o que a gente vê é o ovócito se desenvolvendo, onde está ocorrendo a meiose, porém, junto ao processo de meiose, a gente vai ter também o processo de foliculogênese, ou seja, eu tenho os folículos ovarianos desenvolvendo ao longo do ciclo do mamífero ou da mulher, aqui no caso. Então, o que é a formação do folículo, a foliculogênese? A gente vai ter uma série de células somáticas, que são as células foliculares, se associando aqui ao redor do ovócito, fazendo com que essa estrutura vá crescendo e se desenvolvendo cada vez mais, formando um folículo maduro. Lembrando também que, a partir do estromo ovariano, a gente vai ter diferenciação de algumas células que também vão se associar ao folículo ovariano, formando a teca folicular. E toda essa estrutura, então, irá compor um complexo folicular, o complexo do folículo ovariano. Até que, em um determinado momento, o ovócito, acompanhado pelas células foliculares, que no caso aqui vão compor a corona radiata, é liberado desse ovário para uma possível fecundação. Então, quando a gente observa com maiores detalhes esse ovócito, o que a gente vê? Esse gameta feminino. A gente tem que lembrar que, no momento da ovulação, esse ovócito aqui, ele estava sofrendo processo de meiose. Porém, ele não finaliza o seu processo de meiose. Ele estava parado em prófase 1 da meiose, momentos antes da ovulação, ele termina o processo meiótico 1, porém, ele entra em meiose 2, mas fica estacionado novamente, agora em metáfase 2 da meiose. Portanto, esse ovócito aqui, ele vai apresentar um núcleo parado em metáfase 2 da meiose. Além disso, a gente pode observar, dentre as estruturas do ovócito, que, dependendo da espécie, a gente pode ter no citoplasma desse ovócito, algumas substâncias que vão se acumulando ao longo do processo de ovogênese. Então, por exemplo, quando a gente observa um ovócito de mamífero, por exemplo, ou de oriço do mar, a gente vê que esses ovócitos não vão acumular grande quantidade de substâncias de reserva. Enquanto que, dependendo da espécie, se ela tiver necessidade de acumular essas reservas para garantir um bom desenvolvimento embrionário, caso ocorra uma fecundação, esse ovócito terá que armazenar essas substâncias. Quais são essas substâncias? Proteínas, lipídios, açúcares, etc. Então, aqui a gente tem ovócitos de peixe, e o peixe, então, vai armazenar algumas dessas substâncias. Uma dessas substâncias muito conhecidas é o vitelo, o grânulo de vitelo, que no ovo da galinha a gente conhece como a gema, aquela parte amarela do ovo. O que mais que a gente tem associado a esse ovócito? Os seus envoltórios. Então, ao redor do ovócito, o que a gente vai encontrar? A zona pelúcida, que é uma camada glicoproteica, a morfa produzida tanto pelas células foliculares quanto pelo próprio ovócito, e as células foliculares aqui ao redor. Em um maior aumento, a gente pode ver aqui, o citoplasma do ovócito, a zona pelúcida, e as células foliculares. No caso dos espermatozoides, a gente tem que lembrar que esses espermatozoides, eles estão sendo produzidos nos tubos seminíferos que compõem o testículo, a gônada masculina. Quando a gente observa o testículo de mamífero, a gente lembra que o tubo seminífero, ele apresenta uma conformação na qual, na base desse tubo, eu vou ter as espermatogônias entrando em mitose ou sendo recrutadas para meiose, e aí, ela entra em meiose originando espermatozoides primários, secundários, espermátides, e por fim, os espermatozoides que vão ser lançados na luz desse tubo. Então, aqui a gente tem um espermatozoide agora morfologicamente pronto, e ele pode deixar o testículo. Lembrando que o espermatozoide é a célula haploide, terminou o processo de meiose, no caso da gametogênese masculina. O espermatozoide, ele é formado, então, por uma cabeça, onde a gente pode encontrar o núcleo. Sobre esse núcleo, no caso dos mamíferos, a gente vai encontrar uma vesícula repleta de enzimas, que é o acrossomo, ou vesícula acrossonal. O núcleo, ele vai estar altamente compactado. Depois da cabeça, a gente tem uma peça intermediária com uma grande quantidade de mitocôndras, e posteriormente um longo flagelo formado por microtúbulos. Então, aqui a gente tem a espermatoide, que é a célula haploide que se forma, certo? No processo de espermatogênese, e aí essa espermatoide, ela vai passar pelo processo de espermiogênese para adquirir a morfologia do espermatozoide. Bom, então, quando a gente fala de gametogênese, a gente tem basicamente dois tipos de gametas, o gameta feminino, que é o ovócito, e o gameta masculino, que é o espermatozoide. A representação que a gente vê aqui é o clássico da representação de um ovócito e de um espermatozoide de mamífero. Porém, a gente pode ter uma grande diversidade de formatos de gametas femininos e também masculinos. Então, se a gente coloca poucos exemplos aqui, a gente já pode notar que esses ovócios, dependendo da espécie, podem ser bastante diferentes. se a gente compara o ovócito do urízo, a gente vai ver que não tem acúmulo de substâncias de reserva no seu citoplasma e ele vai ser muito parecido com o gameta dos mamíferos, o gameta feminino dos mamíferos. O ovo do inseto, por exemplo, ele pode ser mais alongado e pode apresentar um pedunco por onde ele vai ficar preso no substrato que ele for depositado. No caso dos peixes, anfíbios e aves, a gente vai ver que esse ovo já vai ficando com um aspecto mais amarelado por conta da deposição de vitelo. então aqui a gente tem ovossos e peixe, anfíbios e da ave. Então quando a gente pega os mais diversos organismos, a gente vai ver que os seus gametas eles também vão ter uma grande variedade de formas e dependendo da necessidade do futuro o embrião. O mesmo vai acontecer com o gameta masculino. Então muitos espermatozoides são parecidos com o espermatozoide humano ou de mamíferos. Porém a gente pode ter espermatozoides mais alongados com a cabeça no formato de foice mais arredondados e assim por diante. Então se a gente pegar por exemplo os espermatozoides de um tipo de camarão ele pode ser no formato de uma estrela. Alguns espermatozoides eles podem não ter o flagelo. Outros espermatozoides como de algumas espécies de peixes podem ter naturalmente dois flagelos. Às vezes os um a região da cabeça pode ser mais alongada pode ser em formato de foice pode ser mais arredondada e assim por diante. Então aqui a gente tem diferentes tipos de espermatozoides aqui a gente tem camarão lombriga uma espécie de peixe gado loméstico salamandra hamster por isso do mar e do homem. E esse aqui é um exemplo tem um esquema aqui e um exemplo uma foto real de um espermatozoide de um tipo de caranguejo. Bom e quando a gente pensa na estrutura ovariana tá vem em mente o que? o ovário de mamíferos tá então o que que a gente vê no ovário de mamíferos os folículos ovarianos os folículos ovarianos eles vão aparecer sempre nos mais diferentes organismos seja aqueles organismos mais simples até os organismos mais complexos porém nem sempre o folículo ovariano vai apresentar um único ovosto como no caso dos mamíferos no qual eu tenho um folículo aqui formado pelas células foliculares contendo um único ovosto porém em alguns organismos o que eu posso ter é uma estrutura semelhante a essa na qual o folículo ovariano é toda essa estrutura aqui e dentro desse folículo eu tenho inúmeros ovostos se desenvolvendo então aqui eu teria um folículo ovariano outro folículo outro folículo outro folículo e assim por diante sendo que esses folículos se conectam entre si e dentro portanto de cada folículo eu tenho vários ovostos se formando quando ocorrer o processo de liberação desses ovostos esse ovosto vai cair aqui na luz nessa região aqui do ovário e vai ser encaminhado então para uma região de ducto para ser liberado no meio externo se for o caso e quando a gente pensa no testículo vem em mente os túbulos seminíferos se a gente pensar num testículo de mamífero o que a gente vê é uma organização dentro desse túbulo seminífero composto por dois tipos celulares as células germinativas e as células somáticas que são as células de sertório a célula de sertório no caso dos mamíferos ela vai se colocar na base do túbulo e o seu citoplasma vai até a região apical de modo que ela vai servir como um suporte para que as células germinativas possam sofrer o processo de meiose até chegar lá na luz do túbulo e então poder liberar esses espermatozoides aqui para o lúmen ou luz do túbulo então se a gente pudesse retirar as células germinativas e deixar somente o citoplasma das células de sertório era isso aqui que a gente iria observar ou seja a célula de sertório ela dá um suporte ali envolve parcialmente essas células germinativas para que elas possam sofrer o processo de meiose em alguns animais esse padrão de organização muito semelhante ao a organização dos mamíferos ele pode ser observado então aqui nesse caso o que a gente tem a gente tem vários tubulos seminíferos esses tubulos eles podem estar conectados entre si e se a gente amplia esse tubulo para a gente ver como é a organização testicular o que a gente nota é que a organização é muito semelhante ao que a gente observa nos mamíferos eu tenho célula de certólia aqui dando um suporte para as células germinativas e as células germinativas se desenvolvendo de forma centrípeta como ocorre nos mamíferos então na base do tubulo eu tenho as espermatogônias posteriormente espermatócio primário secundário espermatogônias e por fim liberação dos espermatozoides na luz desse tubulo seminífero e esses espermatozoides vão ser igualmente conduzidos para fora do testículo esse tipo de organização testicular mais especificamente esse esquema é de um invertebrado um molusco então ele está bem se a gente pensa ao longo da filogenia ele estaria bem distante dos mamíferos mas nem por isso a estrutura testicular é tão diferente assim a gente pode ter também por exemplo aqui a gente tem um tubo seminífero de camarão algo semelhante ao que a gente observa também nos mamíferos então a gente vai ter a espermatogônios aqui na região da base algumas células suporte aqui e seriam células que fazem o mesmo papel das células de sertoli porém o processo de espermatogênese vai ocorrer também de forma centrípeta mas em uma região do tubo a gente não encontra as espermatogônios é como se ocorresse somente o que acontece em metade do tubo comparado com o tubo dos mamíferos a gente não vai ter espermatogônios ao longo de todo esse tubo só ao longo da metade desse tubo depois a gente tem os espermatócitos espermátides e por fim os espermatozoides liberados na luz ou lúmen desse tubo seminífero então a gente nota que o lúmen do tubo seminífero ele é um pouco deslocado por ter um epitério germinativo ao redor de todo o tubo mas a gente pode também ter um outro tipo de organização testicular como ocorre por exemplo nos peixes e nos anfíbios em alguns invertebrados também que é um tipo de organização testicular na qual a espermatogênese ela se dá de forma cística o que que é isso? é quando a célula de Sertoli ao invés de fazer um suporte como no caso dos mamíferos que ela fica na base e vai até a região da luz essa célula de Sertoli ela acaba abraçando a espermatogônia com seu citoflasma então a espermatogônia está aqui ao invés da célula de Sertoli dar o apoio aqui ela vai envolver completamente essa espermatogônia formando um cisto e se essa espermatogônia agora está envolta completamente pelo por projeções estoplasmáticas da célula de Sertoli e ela começa a se dividir o que vai acontecer é que esse cisto vai ficando cada vez maior e dentro dele a gente vai tendo a formação de mais células ali dentro tá de modo que se eu tenho um cisto formado a partir de uma espermatogônia quando essa espermatogônia entrar em mitose o que vai acontecer vai formar um cisto com várias espermatogônias porém se essas espermatogônias entrarem em meiose a gente vai ter formação de um cisto agora formado por espermatócitos esses espermatócitos vão seguir o seu processo de meiose formando espermatoses secundários espermatis e por fim espermatozoides que vão ser estarem prontos para serem liberados na luz ou lúmen do tubo seminífero como que vai ocorrer essa liberação vai ocorrer um rompimento dessas projeções citoplasmáticas das células de sertóide liberando os espermatozoides aqui para a região do lúmen testicular então a gente tem aqui uma representação de um tubo seminífero sem espermatozoides ainda eu tenho espermatogônias envoltas por células de sertoli essas espermatogônias entram em mitose originam novas espermatogônias então eu tenho um cisto formado só por espermatogônias que por sua vez entra em meiose originando espermatócitos primários secundários e espermátides quando essas espermátides estão prontas finalizam elas entram no processo espermiogênese também finalizando a espermiogênese o que ocorre rompimento dos cistos espermáticos liberando então esses espermatozoides para a luz do tubo seminífero então vamos ver alguns exemplos de animais como que essas gondas estão organizadas tanto na parte feminina quanto na masculina aqui a gente tem o oriço do mar o oriço do mar ele tem simetria radial então ele acaba tendo cinco gondas não apenas um par como na maioria dos outros organismos então a gente tem aqui o ovário dividido em cinco partes e o mesmo acontece com os testículos eu tenho aqui a formação de cinco testículos no oriço do mar quando a gente observa isso em cortes do lógico a gente vê os o ovário aqui do oriço do mar formando os ovócitos os gametas femininos e o que vai ocorrer é que a gente vai ter células somáticas aqui que seriam as células equivalentes às células foliculares e os ovócitos ali no meio no caso dos testículos a gente tem a mesma estrutura as espermatogônias ficam ali na base desses tubos seminíferos no testículo a gente vai ter também células suporte que vão dar sustentação ao processo de meiose e conforme ocorre então essa meiose o processo de espermatogênese os espermatozoides vão sendo liberados aqui para a região do meio do tubo seminífero para a luz do tubo no caso dos moluscos só um exemplo ao longo dos mais diversos organismos a gente vai ter muitos casos de hermafroditismo os moluscos muitos deles são hermafroditas então o que a gente vai ter a gente vai ter no mesmo organismo um tecido formado por ovário e por testículo sendo que ocorre produção de gametas tanto masculino quanto feminino então quando a gente faz um corte histológico dessa gonda a gente vê espermatozoides sendo produzidos aqui e ao mesmo tempo ovostos sendo produzidos na mesma gonda para evitar o processo de autofecundação o que ocorre normalmente nesses hermafroditas é que a gônada o tecido feminino e o tecido masculino eles têm formação de gametas em momentos diferentes evitando então a autofecundação porém os moluscos podem ser também dióicos ou seja podem ter moluscos de sexo separados masculino e feminino então aqui a gente tem uma espécie de molusco que é um mexilhão e esse mexilhão ele vai apresentar indivíduos femininos e masculinos então os femininos aqui a gente tem o ovário e a gente pode ver por transparência nesse ovário aqui vários pontinhos amarelados que são os ovostos desse indivíduo tá e aí quando a gente observa no corte estológico a gente vê que tudo isso está interligado certo e cada região aqui é um folículo certo então aquele esquema que a gente mostrou no começo na qual eu tenho folículo contendo vários ovostos dentro dele é exemplo desse molusco aqui tá no caso do testículo dessa mesma espécie desse mexilhão a gente tem os tubos seminíferos estão também conectados entre si certo e aí quando a gente olha lá dentro desse testículo aqui ó no corte estológico a gente vê que a organização testicular é muito semelhante ao de um mamífero a gente tem a célula de sertólia aqui na base a gente vai ter espermatogônia espermatócito espermátide e os espermatozoides sendo liberados lá na luz do testículo também aquele esqueminha que a gente viu é desse animal aqui desse mexilhão tá bom quando a gente vai para os peixes o que a gente pode observar então aqui eu tenho um indivíduo feminino tá abre a cavidade abdominal desse animal e eu tenho aqui ó um par de ovários no ovário aqui a gente pode ver vários pontinhos amarelados todos esses pontinhos são ovócitos maduros tá que estão cheios de vitelo se a gente fizer um corte estológico nessa gônada a gente vai ver que o ovário de peixe ele tem uma luz no seu interior e o epitélio desse ovário ele vai se comportar de modo a formar essas projeções aqui ó que a gente tá vendo como se fosse dobras intestinais mas no caso aqui é chamado de lamelas ovígeras e essas lamelas ovígeras aqui ó formam o epitélio germinativo feminino nos peixes tá numa representação é isso que a gente vê ó uma única lamela certo e dentro dessa lamela então certo contornando a lamela a gente tem o epitélio germinativo ou seja nesse epitélio é que eu vou encontrar as ovogônias que por sua vez vão sofrer mitose aumentando o número de ovogônias e algumas delas vão ser recrutados para entrar em meiose originando os ovócitos certo então a gente vai ter toda a passagem desses ovócitos pela meiose 1 certo então eu vou ter leptóteno zigóteno paquiteno até que esses ovócitos entrem em diplóteno e aí eles vão ficar estacionados da mesma forma que acontece nos mamíferos uma vez que esses ovócitos em diplóteno fiquem estacionados as células somáticas ao redor do epitélio também aqui o que vai acontecer elas vão começar a envolver cada um desses ovócitos formando ovócitos totalmente envoltos por essas células quem são essas células são as células celulares formando então agora folículos ovarianos individuais esses folículos eles vão crescer como ocorre no caso dos mamíferos certo o ovócito ele também vai crescer ele vai adquirir um grande tamanho esse crescimento se deve principalmente pelo acúmulo de substâncias de reserva dentre eles os grânulos de vitelo certo ou seja eu vou ter muita proteína sendo armazenada ali no citoplasma desse ovócito para permitir o que desenvolvimento do embrião caso ocorra fecundação e conforme esse folículo ele vai se desenvolvendo do estroma ovariano algumas células vão se diferenciar e vão começar a se associar a esse folículo formando também a teca folicular ou seja a estrutura que a gente vai encontrar nesses gametas femininos são muito semelhantes ao que a gente encontra nos mamíferos independente do animal que a gente estiver observando e aí o que a gente vai ter no momento em que esse folículo se tornar maduro esse ovócito ele está pronto para ser ovulado liberado ou no caso dos peixes desovado ele vai ser liberado do ovário certo para a região do lúmen ovariano no caso aqui ele vai cair nessa luz e essa luz ela vai ser contínua com o ducto ovariano que vai desembocar na papílula genital do peixe permitindo então que esse ovócito seja liberado para o ambiente lembrando que esse ovócito aqui ele também está parado em diplóteno momentos antes do processo de ovulação ele vai completar a sua meiose 1 vai entrar em meiose 2 porém ele vai ficar retido também em metáfase 2 da meiose sendo que a sua o término da meiose só vai ocorrer se por ventura ocorrer o encontro com gameta masculino então aqui a gente tem o processo de ovogênese no caso dos peixes e de alguns outros animais que precisam acumular substâncias de reserva para o desenvolvimento embrionário esse processo de acúmulo de substâncias vai ocorrer ao longo do processo de ovogênese junto com a foliculogênese então o ovócito ele acaba crescendo muito em tamanho por conta do armazenamento dessas substâncias de reserva aqui a gente tem alguns momentos da gônada em processo de ciclo reprodutivo ou seja eu tenho ovócitos que estão começando seu desenvolvimento aí eles começam a armazenar esses nutrientes e por fim eu tenho ovócitos repletos de grãos de vitela que estão prontos para sofrer processo de ovulação uma coisa muito interessante que ocorre diferente do que a gente observa nos mamíferos é que nas gônadas desses animais que tem uma desova de grande quantidade de gametas por exemplo peixes anfíbios o que ocorre é que as ovogônias elas vão estar presentes ao longo de toda a vida do indivíduo e não só lá no período embrionário tá então o que que acontece as ovogônias no caso dos peixes e de outros animais elas vão sofrer mitose ao longo de toda a vida do organismo feminino de modo que parte dessas células filhas originadas dessa ovogônia parte se mantém como célula tronco e a outra parte entra em meiose para originar os ovóstos que estarão aptos a sofrer ovulação no caso aqui dos indivíduos masculinos dos peixes a gente tem aqui o indivíduo masculino estou vendo aqui o testículo em número de dois são órgãos pares também quando a gente faz um corte nesse testículo a gente vê o epitélio germinativo organizado nesses tubulos seminíferos e dentro dos tubulos a gente vai ter o epitélio germinativo porém no caso dos peixes e também dos anfíbios esse epitélio germinativo ele vai se organizar de modo a formar cistos ou seja a célula de sertólio ela vai envolver a espermatogônia formando o cisto e aí dentro desses cistos é que ocorre o processo de meiose então a gente pode ver aqui um tubo seminífero porém ao longo do epitélio germinativo a gente vê esses cistos formados aqui e dentro de cada cisto a gente nota que as células elas estão num desenvolvimento sincrônico ou seja quando eu olho um cisto de espermatoce todas as células são espermatoce quando eu olho um cisto de espermatoce todas essas células são espermatoce por que que isso acontece? por conta do desenvolvimento ser síncrono que acontece quando eu tenho uma espermatogônia e ela vai se dividir a gente tem que lembrar que a citocinese ela é incompleta como ocorre em mamífero e aí o que que vai acontecer? eu tenho uma comunicação entre essas células o citoplasma não se divide por completo e aí o desenvolvimento ele se torna síncrono até ocorrer o processo de espermiogênese quando essas pontes citoplasmáticas realmente vão ser rompidas liberando então os espermatozoides individuais no caso dos peixes aqui quando o cisto se rompe ou seja acabou o processo de espermiogênese o espermatozoide está pronto para ser liberado ele cai na luz desses tubos seminíferos esses tubos eles podem se interconectar uns aos outros e com isso vai formando regiões cada vez maiores até que eu tenho um ducto espermático totalmente repleto de espermatozoides esse ducto espermático aqui assim como a fêmea ele vai desembocar na papila urogenital permitindo a extrusão desses gametas então quando a gente observa o maior detalhe desse epitério germinativo no tubo seminífero a gente nota aqui os cistos germinativos contendo as células germinativas numa representação o que a gente tem a espermatogônia envolta pela célula de Sertoli que vai abraçar completamente essa célula através das suas projeções estoplasmáticas uma vez que essas espermatogônias entram em meiose vai originar os espermatócitos primários secundários até que eu tenha formação das espermátides rompendo esse cisto germinativo ao término da espermiogênese os espermatozoides estão prontos e podem ser liberados no lúmen do tubo seminífero da mesma forma que nos mamíferos a gente vai ter um tecido intersticial certo entre um tubo seminífero e outro separado separando esse compartimento intersticial do epitélio germinativo a gente tem também uma membrana basal construída por quem? pela célula somática epitelial a célula de Sertoli nesse tecido intersticial o que a gente vai encontrar? os mesmos componentes do tecido intersticial da gonda masculina no mamífero ou seja fibroblastos vales sanguíneos nervos que vão fazer a terminação nervosa aqui e também células intersticiais chamadas de células de Leide ou seja aquelas células que produzem a testosterona então aqui a gente tem um detalhe de como ocorre a espermatogênese nesses animais que tem a espermatogênese do tipo cística certo então tem a espermatogônia que volta pela célula de Sertoli processo de mitose formando novas espermatogônias e depois essas espermatogônias entram em meiose originando os espermatócitos primários secundários até que eu tenha formação das espermátides iniciais espermátides finais que são aquelas alongadas e posteriormente então rompimento do cisto germinativo liberando os espermatozoides para o lúmen do tubo seminífero aqui novamente uma representação do que está acontecendo ao longo do ciclo reprodutivo desse indivíduo masculino desse peixe certo então aqui eu tenho um tubo que eu não estou tendo ainda produção de espermatozoides posteriormente a gente tem um epitélio germinativo cheio de cistos porém já tem espermatozoides na luz e aqui quando o peixe está muito maduro o que vai acontecer? Todos esses cistos vão se rompendo eu perco parte desse epitélio germinativo aqui ficando somente as espermatozoides para repovoar num próximo ciclo e o tubo seminífero fica repleto de espermatozoides então eu tenho aqui as espermatogônias dentro dos cistos certo e aqui uma grande quantidade de espermatozoides como que vai recomeçar esse processo de espermatogênese após esses espermatozoides serem liberados essas espermatozoides aqui vão entrar novamente em meiose originando os espermatócitos espermátides e por fim os espermatozoides então aqui a gente tem detalhes das fases da espermatogênese no testículo de peixe certo a espermatogônia sozinha ali uma única espermatogônia envolta pela selde sertoli sofreu o processo de mitose originou um cisto muito grande de espermatogônias que por sua vez vão entrar em meiose originando os espermatócitos primários secundários e espermátides e por fim liberando esses espermatozoides prontos no lúmen do tubo seminífero bom então agora a gente tem um ovócito maduro de peixe e um espermatozoide maduro podendo ocorrer a fecundação como a gente vai ver na próxima aula porém um detalhe importante dos espermatozoides dos peixes é que eles não têm o acrossomo e que é o acrossomo é aquela vesícula que fica sobre o núcleo do espermatozoide que a gente vai ter uma grande quantidade de enzimas essas enzimas na próxima aula a gente vai ver que no caso dos mamíferos e de muitos outros grupos esse acrossomo é extremamente importante essas enzimas para a interação do espermatozoide com o gameta feminino no caso dos peixes o que que acontece o espermatozoide ele não tem acrossomo e o gameta feminino certo aqui a gente tem um ovosto pronto para ser liberado aqui a gente tem o núcleo desse ovosto todos esses grânulos aqui que a gente está vendo são os grânulos de vitelo certo que foram armazenados ao longo do processo de ovogênese aqui em rosa a gente tem a zona pelúcida e ao redor aqui há células foliculares o que acontece é que durante o processo de ovogênese nos peixes uma célula folicular ela vai se modificar aqui nessa região que a gente tem a formação de uma estrutura apropriada aqui junto à zona pelúcida que é chamada de micrópilo e aí o que acontece essa micrópila ela tem um formato de funil e ela tem uma abertura ali para permitir a passagem do espermatozoide para dentro do citoplasma do ovosto então essas células aqui foliculares uma delas vai se diferenciar numa célula micropilar que vai fechar essa região aqui desse funil porém no momento da desova as células foliculares dos peixes diferente dos mamíferos o que vai acontecer essas células aqui foliculares elas permanecem no ovário elas não são liberadas juntos de modo que o ovosto que é liberado ele está assim envolto somente pelas células pela célula pela zona pelúcida tá somente pela zona pelúcida ou seja se a célula folicular ficou no ovário a micrópula também ficou abrindo essa passagem aqui ó que permite a interação do espermatozoide com o gameta feminino e aí se a gente observar isso numa microscopia eletrônica a gente vê aqui ó o ovosto e um pontinho ali ó em formato de funil se a gente aumenta isso numa microscopia eletrônica de varredura a gente vê a micrópula ali ó certo vai se afunilando e o que que tem ele dentro ó tem os espermatozoides se aproximando de modo que conforme ele vai entrando somente um vai ser capaz de adentrar no citoplasma desse ovosto desse gameta feminino e aí ocorre o processo de fertilização que a gente vai ver na próxima aula bom no caso dos anfíbios as gônidas são muito parecidas com o que é observado nos peixes tá os anfíbios a grande maioria deles dependem da água pra pro processo de fecundação certo então vai ocorrer uma cópula na qual vão ser liberados os ovócitos e os espermatozoides e ocorre fecundação então é desses ovócitos certo e desenvolvimento dos novos indivíduos se a gente observar a gônida feminina dos anfíbios no caso aqui dos anuros o que a gente observa uma grande quantidade de ovos e um conjunto de ovoductos que vai conduzir esses ovos até o meio externo tá na aula de após a aula de fecundação né a gente vai ver que existem formação de vários tipos de ovos e o ovo do anfíbio ele acaba ficando com esse padrão aqui ó ele vai ter acúmulo de uma quantidade razoável de vitelo e por conta disso pela diferença de densidade do citoplasma e da região de vitelo ocorre deposição de vitelo em um dos lados do ovo e ele acaba ficando uma região escura uma região mais clara tá e quando a gente faz corte citológico nesse material a gente nota que esses ovostos eles são muito semelhantes aos ovostos de peixes aqui a gente tem um epitelio germinativo no qual a gente vai ter as vogônias e os ovostos iniciais se desenvolvendo esses ovostos eles vão crescendo cada vez mais começa a armazenar grãos de vitelo e aí eles vão se desenvolvendo 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 até que ele esteja apto a sofrer o processo de desova aqui a gente pode até notar na região periférica aqui do citoplasma a gente nota uma cor escura devido a essa pigmentação do ovo do do anfíbio se a gente observar no maior aumento essa região de formação desses ovostos a gente nota que o folículo ovariano ele é formado pelas mesmas estruturas então a gente tem aqui núcleo do ovosto citoplasma do ovosto e ao redor aqui que a gente tem células foliculares e também a teca folicular ou seja a estrutura do folículo ovariano ela é a mesma no caso do testículo a gente pode notar aqui o testículo desse anfíbio do sapo certo em número de dois e quando a gente fizer um corte estológico que a gente vê também são vários tubulos seminíferos aqui corte estológico do testículo no caso do testículo do anfíbio a gônada masculina a gente pode observar aqui o testículo certo em número de dois e aí quando a gente corta esse testículo o que a gente nota é uma grande quantidade de tubos seminíferos como a gente observa nos mamíferos porém se a gente olhar com maiores detalhes esses tubos seminíferos o que a gente vai notar que a organização do epitelio germinativo ela vai ocorrer de forma císica também ou seja eu tenho células de sertoli se associando a espermatogônia formando o cisto e dentro desses cistos a gente vai ter a entrada em miose dessas células fazendo com que os cistos o desenvolvimento dentro dos cistos se torne síncrono também então eu vou ter sempre espermatogônios espermatócitos espermates dentro do cisto sempre no mesmo momento de desenvolvimento até que esses espermatozoides estejam prontos e aí eles são liberados para a luz da mesma forma que a gente observou nos peixes então aqui a gente tem representação do epitélio germinativo dos anfíbios e a gente pode perceber que é muito semelhante ao que a gente observou nos peixes célula de sertoli envolvendo as espermatogônias que vão sofrer o processo de mitose posteriormente meiose originando os espermatócitos espermates iniciais ou arredondadas espermates alongadas ou finais término da espermiogênese com formação dos espermatozoides rompimento do cisto e liberação desses espermatozoides para o lúmen do túbulo testicular ou seja anfíbios e peixes são muito semelhantes esse processo de organização testicular do tipo cística espermatogênese do tipo cística ela também é observada em vários invertebrados não vou entrar em detalhes mas o padrão se mantém ao longo de toda todos os grupos sejam eles invertebrados ou vertebrados bom aqui a gente tem os répteis né então algumas imagens aqui de tartarugas né olha aqui a grande quantidade ó de ovossos que estavam sendo formados aqui a gente tem ovossos maiores mas também tem uns menores aqui certo esses ovossos aqui ó provavelmente estavam estariam quase prontos para sofrer o processo de desova tá e aqui a gente tem um indivíduo masculino mostrando então os testículos e os túbulos aqui que vão conduzir esses espermatozoides para para o meio externo aqui também os répteis mas a gente tem agora lagartos imagens de lagartos mas a gente pode ver também ó os ovossos bastante desenvolvidos certo e aqui os testículos de um lagarto tá bem menor quando comparado com os ovários certo porque porque esses animais né esses répteis eles vão diferente agora do anfíbio que ainda necessita do ambiente aquático para ocorrer o processo de fecundação no caso agora dos répteis né ele vai poder é desenvolvimento embrionário pode ser no meio terrestre certo dentro de um ovo então porém esse ovo ele não vai ter comunicação com o meio externo portanto a única forma de conseguir nutrientes é no próprio ovo certo então ao longo do processo de ovogênese esses animais tem que acumular uma grande quantidade de substâncias de reserva no seu estoplasmo né estoplasmo no seu ovó que no caso é principalmente vitelo formado por proteínas e lipídios tá aqui ó a gente tem algumas imagens de serpentes né então a gente vê aqui o ovário se a gente amplia numa outra imagem a gente vê aqui o ovário cheio de folículos ovarianos né e aqui ó um ovo né com um filhote aqui pronto pra nascer aqui a gente tem testículo de lagarto certo de diferentes espécies então a gente tem o testículo aqui ó em número par também certo direito e esquerdo e quando a gente faz cortes estológicos desse material a gente vê aqui no caso da alvogênese lembra também muito alvogênese que ocorre nos peixes e anfíbios por conta do armazenamento de substâncias de reserva no estoplasma certo aqui a gente tem ó alvogônia entrando em meiosas a gente tem o ovócito esse ovócito inicial vai começar a acumular grãos de reserva nutrientes pra que se ocorrer fecundação desse gameta feminino o embrião que se forma tem como iniciar o seu processo de desenvolvimento né sem que ocorra troca com o meio externo tá aqui a gente tem um ovo maduro e o citoplasma está repleto de grânulos contendo nutrientes para o desenvolvimento embrionário tá no caso do da gonda masculina a gente tem os tubos feminíferos certo e agora a gente nota que já não é mais igual o padrão tessicular não é igual mais a observado em peixes e anfíbios agora a gente tem uma gona da masculina muito semelhante ao que é observado nos mamíferos tá então a gente tem célula de sertólia aqui dando sustentação não forma cisto mais espermatogônios espermatossos e por fim os espermatozoides tá aqui é a base do tubo espermatogônios a gente vê célula de sertoli espermatostos espermatines e os espermatozoides lá na luz tá no caso das aves também as fêmeas elas vão acumular muito vitelo ao longo do processo de gametogênese né então quando a gente observa aqui uma ave uma galinha aqui no caso a gente vai notar que ocorre uma atrofia do ovo adulto e do ovário direito fazendo com que a galinha mantenha somente o lado esquerdo ativo certo então a gente nota o ovário esquerdo cheio de ovóstos se desenvolvendo né tem alguns que já estão no seu tamanho máximo enquanto que outros estão começando o seu desenvolvimento tá e a galinha ela vai apresentar então esse ovo adulto que é bastante longo na qual é esse gameta feminino vai receber algumas camadas ali para formar o que a gente conhece como ovo né envolto por uma casca então a gente tem ao longo desse oviduto uma região aqui próxima ao ovário que é formado pelo infundíbulo o infundíbulo então é responsável por capturar esse ovócito que é liberado né e aí vai passar pela região do magno do ístimo chegar numa estrutura sacular chamada de útero e posteriormente esse ovo vai ser liberado através da vagina vai passar pela coaca e aí a galinha bota o ovo né ou a ave certo então ó a ave ela vai apresentar esse oviduto que é dividido em várias regiões cada região é responsável pela formação de um envoltório do ovócito certo então como a gente comentou o infundíbulo vai capturar esse ovócito que acabou de ser liberado do ovário normalmente a região que ocorre a fecundação se tiver tido uma cópula certo então se tiver esplomatozoide ali no infundíbulo vai ser formado a chalasa ou calasa que é uma estrutura que vai parece uma molinha que vai segurar o ovo ali o ovócito impedindo que ele gire ou tenha uma adesão com a casca certo a gente vai ver isso com maiores detalhes na aula de fecundação e desenvolvimento inicial das aves tá posteriormente esse ovócito ele vai ficar então em torno de uns 20 minutos no infundíbulo o processo todo leva em torno de 24 horas e aí ele vai para a região do magno na qual vai ser produzido o album que é conhecido como a clara certo então esse ovócito ele vai ficar em torno de 3 horas nessa região e aí ele parte para o ístimo que é a região que vai ter formação das membranas da casca e depósito do cálcio certo então ele vai recebendo conforme o ovo vai passando o ovócito vai passando por esse oviduto ele vai recebendo essas camadas do ovo tá então no ístimo ele fica em torno de 1 hora e meia por aí e aí ele vai para a região do útero na qual esse ovócito vai permanecer em torno de 20 horas ali e a região na qual vai ser constituída a casca desse ovo posteriormente o ovo parte para a região da vagina que é uma região que os espermatozoides ficam armazenados após a cópula e em poucos minutos esse ovócito no caso agora esse ovo ele vai ser lançado para o meio externo através da cloaca então existem vários tipos de ovos com diferentes padrões de coloração e diferentes tamanhos também dependendo da espécie certo então quando a gente observa aqui esse ovócito da ave o que a gente vê o albume aqui que é a clara do ovo o vitelo certo armazenado ali no citoplasma e aqui vai ser a região que a gente teria o núcleo e se ocorrer a fecundação forma um disco embrionário tá aqui ó a região do ovário e região do oviduto né é num corte para a gente observar para a gente ver a diferença da musculatura nas diferentes regiões até aqui na região do útero na qual está sendo formada a casca do ovo tá a gente pode notar ó nesse ovário a gente vê ovócitos de diferentes tamanhos tá acumulando vitelo e posteriormente recebendo as camadas para que a gente tenha o ovo pronto tá da mesma forma é esse ovócito ele está sendo acompanhado pelo processo de foliculogênese certo então a gente vai ter aqui ao redor as células foliculares envolvendo esse ovócito até que a gente obtenha um folículo maduro tá então quando a gente observa o tecido ovariano das aves a gente vê uma estrutura muito semelhante do que a gente observa nos outros animais a gente tem aqui o estromo ovariano da mesma forma com muito válido sanguíneo e folículos ovarianos em diferentes tamanhos até que a gente tenha um folículo ovariano maduro na qual o ovócito ele tá atingindo o seu tamanho máximo por conta de armazenar substâncias de reserva ele tá pronto pra ser liberado desse ovário tá então a gente vê aqui ovócitos folículos ovarianos muito pequenininhos crescimento desses folículos ovarianos até atingir o seu tamanho máximo tá num detalhe aqui a gente vê que o ovócito que tá o núcleo do ovócito estoplase do ovócito com os grânulos de vitelo e aí esse ovócito tá envolto então pela granulose ou seja células foliculares membrana basal células da teca e o restante do tecido conjuntivo compondo constituindo aí o estromo ovariano certo no caso do testículo das aves a gente nota também os tecidos estão aqui se a gente fizer um corte estológico é muito semelhante com o que a gente observa nos mamíferos eu tenho os tubulos seminíferos entre eles tecido intersticial dentro do tubulo eu tenho o epitélio germinativo formado por células germinativas em associação às células de ser tole de modo que as células de ser tole vão fazer também um suporte para que ocorra processo de espermatogênese acontecendo no sentido centríquo então eu tenho aqui divisão entre dois tubulos tubulo seminífero aqui outro aqui interstício no interstício eu tenho vaso sanguíneo também células de legging e aí no epitélio germinativo eu tenho espermatogônias certo do tipo A do tipo B espermatócitos espermátides e espermatozoides sendo liberados aqui no lúmen desse tubulo então muito semelhante se a gente observa assim é muito semelhante ao testículo de mamífero novamente aqui tubulo seminífero espermatogônias na periferia do tubulo certo tecido intersticial entre um tubulo e outro e aí eu tenho o epitélio germinativo formado por espermatogônias espermatócitos espermátides e espermatozoides ali no meio tá bom e pra finalizar né só pra gente recapitular num ovário de mamífero a gente vê as mesmas estruturas certo folículos ovarianos se desenvolvendo em diversos tamanhos até que a gente tenha um folículo maduro que vai ser liberado então né e no caso da gônida masculina a gente tem tubulos seminíferos formados pelos dois tipos celulares células germinativas e células somáticas que são as células de sertório dentro do tubulo entre um tubulo e outro a gente tem um tecido conjuntivo que vai formar então é o tecido intersticial da gônida masculina certo e com isso então pessoal a gente pôde ver um pouquinho de alguns tipos de padrões de gônidas masculinas e femininas de modo que a gente pôde observar que a diversidade entre os organismos é muito grande certo então dependendo do animal que a gente analise a disposição desses tipos celulares eles podem variar porém sempre a estrutura básica vai estar ali presente ou seja no caso das fêmeas eu sempre vou ter um folículo formado por ovócito células foliculares e teca qual que vai ser a grande diferença entre os mais diversos animais é se dentro desse folículo eu vou ter um único ovócito como no caso dos mamíferos ou se eu posso ter vários ovócitos ali dentro de um mesmo folículo certo no caso da gônida masculina eu tenho basicamente dois padrões que são a espermatogênese do tipo cística e a espermatogênese do tipo não cística como que ocorre esse tipo de organização testicular a gente tem que pensar na relação de associação entre a célula germinativa e a célula somática epitelial a célula dissertória como que elas estão associadas ou elas vão formar uma estrutura em forma de cisto ou apenas dar um suporte para as células germinativas entrar em miose certo então em alguns casos eu tenho a espermatogênese do tipo cística e a espermatogênese do tipo não cística não cística é o que a gente observa nos mamíferos e a cística é o que a gente pode observar nos peixes e anfíbios certo lembrando que a cística pode ocorrer em vários invertebrados também e dentro dos vertebrados ela vai ocorrer nos peixes e nos anfíbios répteis aves e mamíferos apresentam a espermatogênese do tipo não cística certo outra diferença quando a gente fala da gametogênese feminina é em relação às necessidades do futuro embrião então dependendo do meio no qual esse embrião irá se desenvolver se é num ambiente aquático ou num ambiente terrestre esse processo de ovogênese tem que preparar o citoplasma do ovócito para as necessidades do futuro embrião então se eu vou ter um embrião que não vai ter como conseguir nutrientes de outra forma que não seja através do próprio citoplasma do ovócito esse ovócito ele precisa acumular essa substância de reserva ao longo do processo de gametogênese tá então a gente vai ver nas próximas aulas que existem vários tipos de ovos com maior ou menor quantidade de vitelo certo e isso vai influenciar no desenvolvimento embrionário tá bom pessoal por hoje era isso e na próxima aula a gente vai ver então como ocorre a fecundação e posteriormente como que vai ocorrer o desenvolvimento desse novo organismo dependendo dos tipos de ovos que esses animais vão apresentar certo obrigada e até a próxima pessoal